Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade começa com a iniciativa da Prefeitura de Florianópolis sobre o processo de cadastramento das pessoas em situação de rua. O sistema conta com informações da cidade de origem. De acordo com o levantamento feito pela nossa reportagem, o número destas pessoas quase dobrou nos últimos dois anos. Na região central de Florianópolis é possível constatar o aumento no número de pessoas em situação de rua. De acordo com o Cadastro Único do Ministério da Cidadania, esta população quase dobrou nos últimos dois anos. Eram 1.199 em maio de 2021 e passou para 2.287 pessoas em julho deste ano. O problema voltou à tona nas últimas semanas, quando surgiram indícios de que prefeituras de outras cidades estariam enviando estas pessoas para cá. Para identificar quem são e de onde vêm, a Prefeitura de Florianópolis decidiu iniciar o cadastramento destas pessoas. É um levantamento de todas as pessoas em situação de rua em Florianópolis por meio de um censo. E esse censo tem por objetivo formar um cadastro das pessoas que estão em Florianópolis, de onde vêm, quantas são e quais são as políticas de assistência social que nós poderemos implementar para que essas pessoas retornem à situação anterior e até mesmo retornem às suas cidades de origem. O cadastro é feito por meio de um aplicativo de coleta de dados. O sistema conta com reconhecimento facial, geolocalização e outras informações sobre nome e cidade de origem destas pessoas. O objetivo do projeto é desenvolver políticas públicas voltadas para estas pessoas. Atualmente, o município oferece acolhimento para as pessoas em situação de rua, na Passarela Nego Querido. Também há outros programas em curso para devolver a dignidade para estas pessoas. Entretanto, não é o suficiente. Nós precisamos melhorar na questão da capacitação profissional. Hoje, a Passarela e a própria assistência social, numa parceria bastante ampla com o SENAC, vai ofertar cursos de formação profissional com o objetivo de que essas pessoas sejam reabilitadas social e economicamente e possam retornar às suas famílias. Conhecida pelo trabalho realizado há 38 anos junto à Pastoral do Povo de Rua, a coordenadora do movimento destaca que é preciso avançar em políticas públicas, com estratégias que incentivem ao trabalho e ao vínculo familiar. É preciso que se invista em programas que reestruturem as vidas dessas pessoas, não programas que fortaleçam o assistencialismo e que reforcem a permanência na rua. Então, hoje, a solução não está em se investir e ampliar, por exemplo, abrigos emergenciais, temporários, albergues, mas se investir em políticas públicas que estruturem essas vidas, para que as pessoas mais antigas que estão em permanência de rua tenham acesso a uma moradia, não como propriedade, mas moradia como residência, e as pessoas mais recentes consigam, de fato, ter acesso a um programa de inclusão no mundo do trabalho.